O desafio é o seguinte, cada um vai ganhar uma cesta pra colocar na cabeça e o outro tem que acertar a bolinha na cesta do adversário, um contra o outro, seis, dois. E toda vez que alguém errar, vai ter que responder uma pergunta maliciosa. Então assim, tem que mirar direitinho porque as perguntas estão pesadas hoje, viu? Aí ó, a suspensão tá em dia, amigão? Eu queria entender aqui, ó. Ô Gui, pega a sua cesta. Precisa de seu chifre aí. Nuto, pega a sua cesta, eu vou pegar aqui as perguntas. Eu queria saber o que tá acontecendo com essa nova geração do sertanejo que todo mundo é cabeçudo. Abri bem, é então. Será que vai caber na cabeça do sírio? Masquete é meio forte, é meio a altura. O sertanejo tem que ter cabeça grande pra aguentar os chifres nossos, né? É verdade. Mas aí, bora começar, né? Serviu? Mas começa com você, começa com você, Nuto. Então tem que acertar ali, ó. Não mexe a cabeça não, hein? Não, quietinho, hein? Tem que ficar parado. Se mexer, já perdeu o automático de mim. Rapaz, tá longe, hein? É difícil. Tem que acertar. Vamos lá, vai. Senão vai ter que responder. Ixi, rapaz. Errou. Uia! Você é do tipo que faz joguinho ou parte pro arremesso? Vou pra cima. Raquetada. Sua vez, Gui. Vai pra cima? Vai direto na enterrada já. Uh, mas tá mentiroso, hein? Já começou a competição. A competição aqui hoje é de mentira. Não joga pra trás não. Aí, dá uma moralzinha pra você aqui. Vai lá. Me deu uma coceira aqui. Não, perdeu, perdeu. 1x0. Perdeu. Eu ia acertar. Acertar, ia acertar. Agora você vai ter que responder outro, só porque você fez essa gracinha aí. Quanto tempo dura pra eliminar antes do jogo? Rapaz, tudo depende da meteorologia, do tempo. Dois tapas no pandeiro e acabam com a gótica. No mínimo 25 minutos, amigo. Duas sanfonadas já acabam o forró, né? No mínimo 25 minutos, já acabam o forró. Duas sanfonadas... Duas pedaladas e acabam a corrente. Só uma vez, só uma vez, minuto. Vai lá, vai lá. Fica quieto aí, vai aqui. Mas isso é ruim em todos os esportes, em todos os jogos, hein, bicho? Em qual posição você joga melhor? Eu já vi que ele não tava jogando bem em nada, né? Mas tem uma posição lá, que eu vou patentear, é aquela que eu inventei. É uma mistura pra pessoa meio híbrida, assim. É meio deitado, meio de lado, meio... Nos 45 graus, assim, é um negócio meio louco. Meio híbrida, foi bom demais. Geralmente... Fica quieto aí, Gui. Bora. Fica parado. É. Fica quieto. Aí, ele é um fenômeno. Você vai ter... Você vai ter que ir de novo. Você acertou? Lógico, hein. Qual o seu recorde de partidas em um dia? Só que, assim, não vem com o Naldo aqui, não, de falar que 35 vezes. Faz tanto tempo, rapaz. Aí, quando eu... No começo do meu namoro com a minha mulher... Às vezes nem entra em campo, né? Agora, malemar, nós treina. Não, mas eu não lembro, não. Eu tenho vergonha de falar essas coisas, assim, na TV, né? Eu tenho soco. Mas a intenção é essa, legal. Tem que ser igual ao Naldo, bicho. Falar que é 35 vezes. Naldo parceiro demais. Um abraço pro Naldo daqui a um dia, tá aqui com nós. Eu não lembro, assim, mas acho que foi uma coisa de 15, 17 vezes. Ah, não, não, não. Cara, é competição de... Eu acho que não. Juro por Deus, não chega nem cinco um dia. Eu não sou assim, cara. Eu gosto de conversar, de estar junto. Conversar vai na biblioteca, amigão. É, não é assim também, gente. Então vai, tenta acertar pelo menos um, meu amigo. O Gui tá quietinho e você não consegue, vai. Mais uma. Se bater na tabela e não fizer acerto, você tenta de novo? Tento. Tenta. Brasileiro, né? Sempre. Brasileiro, né? Jamais. Para. Rui demais. Agora você vai responder uma, pelo menos. O tamanho do jogador faz a diferença na partida? Para. O tamanho do jogador, sabe? Ah, não adianta. É um grandão bobão, né? Melhor mais ou menos brincalhão. É melhor, melhor. Mais ou menos brincalhão. Tamanho mais ou menos brincalhão. O negócio é de nadador. Aquele tamanho universal, amigo. Aquele, aquele... Aquele, tipo a música. Humildade. Tipo a música do Felipe Rodrigo, né? Humildade, humildade sempre. Meu irmão é mentira, humildade sempre. Na média boa, né? Naquela média boa. Vai, vai, Nuto. Agora eu vou acertar, não é possível. Não é possível, meu irmão. Acertou. Agora você vai ter que responder de novo. Responda. Quando te tiram do jogo, você volta com mais gás ou desiste do campeonato? Claro, vou para cima, né? Vai para cima. Volta com tudo. Não, tem que voltar, né? Não pode arregar, não. Quando te tiram do jogo. Já te tiraram? Já te tiraram do jogo? Às vezes, né? Fazer o quê? Aí você vai de novo. Esses caras são ligeiros, rapaz. Mais uma. Tenta mais uma aqui. É a sua vez. Qual o seu pior adversário na hora do jogo? Vai. Agora ferrou. Tem nenhum. Fala que é bebida. Quando você bebe... Ah, é verdade. Você bebe, aí você dá uma morrida. Ah, você beber muito, né? Dá uma descansada, dá uma dormida. E que não morre também, velho. Eu já fiz muito isso aí, já. Cheguei, cara. Cheguei, deitei. Tchau, tchau, dormi. Tinha a primeira pedra. Doido. Vai, tenta mais uma, Nuto. Última pergunta, vai. Última tenta... Ah, vai ter que responder. Qual a sua maior habilidade na quadra? Essa eu quero ver se você tem coragem de falar para o Brasil inteiro. Vai ficar olhando para mim. Cara. Ele está com medo. Ele está com medo de falar algum BC. O pai gosta de falar árabe. Você gosta de falar palavras árabe? Essa é a sua maior qualidade? Agora, 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 agora. Muito bem, Brasil. Muito feliz de estar recebendo vocês aqui na minha primeira noite de sertanejo. A gente fica feliz demais. Sente honrado, pô. Hoje, nesse clima entre amigos aqui, vai resenhar, contar histórias. Mentiraiada, mentiraiada. Vamos fazer um campeonato de mentira hoje? Bora. Para começar, a primeira mentira aqui. Brincadeira, mentira não. Mas, gente, essa dupla aqui, ela é sertanejo raiz de verdade. Porque os dois, os meninos, eles são apaixonados por música. Desde sempre, eles tocam desde criancinha, né? Desde não vim, né? O Gui na sanfona, o Nuto no violão. No violino, no violino, né, cara? Ele fala desde pequeno, mas o Gui... Mas não cresceu ainda, né? É, é uma criança barbunda. Mas, olha aí. Olha lá. Olha que gracinha, velho. É uma gracinha, você forçou. Bom, aí que bicho feio que o Nuto era. Mas tão bonitinho, não. Aí tá bonitinho. Aí ele tava bonitinho, né, Gui? Cara, mas a gente não vim, cara. Eu sei o quanto é difícil. Violino deve ser uma coisa difícil demais. É difícil, cara. Sanfona também. Meu irmão sofreu, meu pai também sofreu no começo. Pode ficar ouvindo violino no começo ali, quando você não tá ainda na... Vocês vieram de uma família, assim, musical? Seu pai toca, galera, tudo toca. Meu pai tocava sanfona por hobby, assim, né? Meu pai gostava de boteco, assim, com os amigos, reunir. Cada um tocava um instrumento e meu pai tocava sanfona. Então a gente teve essa influência dele. A minha tia foi cantora profissional. Então a gente cresceu com essa atmosfera. Mas, assim, ninguém seguiu o caminho da música, assim. Vocês que iniciaram, né? Gente, essa dupla é talentosa demais. Olha, eles tocam, eles cantam, são compositores. Eu, por exemplo, já gravei música dos meninos. E sempre fui atrás deles pra ouvir umas maneiras, porque eles são bons demais de vida. Eu queria que vocês dessem uma palhinha, assim, da primeira música de sucesso de vocês como compositores. Cara, eu acho que... Uma música que foi especial, né? Uma das primeiras. Acho que foi uma das primeiras. E ali, logo de cara, eu tive... Abriu muitas portas, né? Foi a pergunta boba. Ah, essa é boa demais. Essa aí que foi uma das primeiras músicas que a gente começou a fazer. Por isso que eu ia atrás de vocês, As Vaneiras. As Vaneiras é uma das melhores que tem. Me arrependi de não ter te abraçado outra vez. Não ter te beijado uma última vez. Não ter te olhado outra vez. Não ficar acordado até depois das seis. Só pra ver o sol nascer. E sonhar os sonhos mais loucos com você. Eu vou dizer... Essa música é massa demais. Gente, daqui a pouco, Guilherme Bernotto, vamos cantar pra gente a música nova deles, que é Manda um Oi na Música. Manda um Oi. A Música Namorada tá com ciúme e aí ela quer fazer aquele teste de fidelidade pra saber qual é o grau... O grau de intimidade do namorado com a outra mulher que ele fala que é amiga, né? Exatamente. Isso já aconteceu com vocês? Já tiveram esse teste de fidelidade aí? Cara, ainda não. E tomara que isso não aconteça. Muito obrigado. Às vezes a mulher pega o celular lá já há tempos atrás, né? Já aconteceu, né? Mas o celular é um livro aberto, pode pegar a hora que eu pegar e quiser. É assim, hoje em dia com certeza, né? E quanto tempo de namoro vocês... Ser casado, ser casado. Quanto tempo que vocês estão juntos? Cara, já faz 11 anos já. Eu sim. Então já... Meu celular é limpinho. Mais que CPF de recém-nascido. Pode olhar à vontade. O meu também, viu? Viu, Larinha? Você tá casado? Namorando, namorando. Tem uns dois anos já. Bom demais, hein? Dois aninhos, aquela fase que tá... Uma fase. Daqui uns dias eu vou casar e vou chamar vocês. Pode chamar mesmo, que não é malade. Turma, olha só. Vou pegar carona na música nova dos meninos. Eu quero pedir pra vocês mandarem um oi pra gente lá, ó. Pode mandar um oi pro Crush também. Pode fazer o que quiser. Só que manda um oi pra gente. E não esquece de usar a hashtag TVZ Felipe Araújo. Manda um oi pra gente em todas as redes sociais, vai. Isso aí, isso aí. E agora, gente, a gente vai começar hoje a nossa batalha de clipes aí. Os clipes brabos de hoje com um clipe de uma parceria de vocês com a Laona Prado. Pô, aí sim. Essa parceria foi muito massa. Foi o primeiro feat que vocês gravaram juntos? Foi, foi o primeiro feat. A Laona convidou a gente, esse DVD foi de Brasília, né? Que ela fez. E a gente sempre conhecia já a Laona lá de São Paulo, né? Fã do trabalho dela, né? Então, pô, foi massa demais. Ela canta muito. E a música também tem uma vibe meio... Deu jeito que a gente gosta, né? Que brava aquela moda lá. Eu gostei demais, a gente ficou muito feliz. E agradeço a Laona Prado pelo convite. Um beijo, Laona. Um beijo pra você, Laona. Beijo, querido.